Eu sou Jipa, Cedinho, em Porto Alegre, uma importante competição do calendário nacional do atletismo. A Copa Gaúcha de Salto com Vara, que reúne atletas do Brasil e do exterior. A Copa de Salto com Vara ocorre em duas etapas. A primeira foi ontem e a próxima acontece no sábado. Além dos gaúchos, participam atletas de São Paulo, Santa Catarina, Argentina e Uruguai. Campeão sul-americano sub-20, o Uruguai, o Martim, veio ao Brasil para quebrar o próprio recorde. Apesar de não participar da Copa, a paulista Joana Costa será homenageada durante as provas de sábado. A atleta se tornou a segunda mulher brasileira a participar das Olimpíadas no Salto com Vara. Primeiros jogos olímpicos, eu classifiquei no Troféu Brasil, no finalzinho, na última tentativa. E eu acho que eu competi bem, eu tive que participar de uma prova que eu não estava acostumada, de começar, é um outro ritmo. Promovida pela Sojipa, a Copa Gaúcha de Salto com Vara reúne 16 atletas. Na verdade, o Salto com Vara é uma prova olímpica, né? Como tal, ela não é uma moda. O Salto com Vara tem desde a primeira Olimpíada. E no Brasil, como aconteceu no tênis, nós tivemos um Guga, agora nós temos um Thiago Brás. Mas esse movimento começou muito grande há mais de 12 anos atrás, quando o advento da Fabiana Moura, que ficou no ranking mundial, entre as 10h30 e 12h, durante 12 temporadas. A Copa é o penúltimo torneio da temporada na pista da Sojipa. A Copa é o penúltimo torneio da temporada na pista da Sojipa.